de Três Lagoas, que foram destaques em um torneio de natação no interior paulista. Agora os dois se preparam para as competições estaduais. A reportagem é do Isael Espíndola. Samuel Hiroaki Barbosa Curiama, de 10 anos, e Rafael Rufino, de 7 anos. Cada um conquistou medalhas no torneio regional de natação, disputado na cidade de Votuporanga, interior paulista. As duas crianças, melhor dizendo, os dois atletas, fazem parte do projeto esportivo de natação em Três Lagoas. Samuel Hiroaki conquistou duas medalhas de ouro, uma nos 50 metros livre e outra nos 50 metros borboleta. Já o Rafael Rufino também conquistou duas medalhas, de prata nos 50 metros nado livre e 50 nado peito. Os dois jovens atletas estão há pouco mais de um ano treinando e vêm se destacando em competições, como explica o técnico Rustem Leal. Ainda não é um nível técnico alto. Eles ainda têm uma final do campeonato que junta todas as cidades. Mas o que eles fizeram agora é reunir bastante cidades com nome forte na natação, como Prudente, Arassatuba, Andradina. E eles foram muito bem. O Samuel pegando duas medalhas de ouro e o Rafael duas medalhas de prata. É um futuro brilhante. A competição no interior paulista serviu apenas como termômetro, porque a meta mesmo é o Campeonato Estadual Sumatogrossense de Natação, onde o nível técnico é bem mais difícil. Mas as crianças estão preparadas para encarar essa parada. Para as crianças nesta idade, as competições não passam de uma diversão. Não é mesmo o Samuel Hiroque, medalhista de ouro? Eu achei divertido e dá para ver um montão de pessoas nadando e fazendo um montão de provas diferentes. Já o Rafael é mais tímido. Ele comentou que a bateria foi muito difícil. Mesmo assim, ele se sente orgulhoso pelas duas medalhas de prata. A cidade votou por anga e a competição foi difícil, né? E qual prova você fez? De 50 nado livre e 50 peito. E você conquistou a medalha de prata. O que você sentiu na hora que você chegou em segundo lugar? Feliz, né? A natação é o esporte mais completo por exercitar todos os músculos e ajuda no sistema respiratório. Para as crianças, a natação serve como uma atividade extra complementar. Mas depois de tanto se destacarem, os dois querem mesmo se tornar profissionais. Para o pai do Samuel, todo orgulhoso do filho, o que não vai faltar é apoio. A emoção é grande demais. É uma coisa que a gente... Mesmo que a gente também foi atleta de futebol, final de semana, nos campeonatos, uma emoção que a gente não conseguiu viver ainda é acompanhar o filho numa competição como essa. Feliz? Muito feliz, isso, bastante. O mesmo se aplica para a família do Rafael Rufino. A mãe é só orgulho do filho. Mesmo sabendo que o caminho de um atleta profissional é difícil, ela estará presente para dar todo o suporte. É difícil, aí é um misto de emoção com orgulho, né? Que a gente gosta, apoia o esporte, sempre apoiamos, né? Para que tenha também uma ocupação que faça algo de bom para ele também. Um incentivo, né? Que seja alguém melhor. Então, a gente apoia, a gente gosta. E vamos para frente, né, Rafael? Até ser o melhor. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.